Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira atração musical promovida pela segunda Bienal Internacional de Música do IFCE, Paulo Abel do Nascimento. O meu nome é José Wellington, eu sou professor de música do IFCE Campo Jaguaribe e é com imensa satisfação que apresento a vocês o Grupo Sintagma, que é um grupo de música instrumental fundado em Fortaleza em 1986 e que tem a proposta de unir a música nordestina com a música antiga europeia, junto a uma linguagem contemporânea. O Grupo Sintagma possui dois CDs e, em 2016, recebeu da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará uma placa homenageando os 30 anos de atuação cultural e artística do grupo. O Sintagma possui em sua formação músicos profissionais de formação acadêmica e, atualmente, encontra-se com a seguinte formação. Nas flautas temos Heriberto Porto, Luciana Gifone, Marcos Paulo Leão, Robson Lima e Solange Gomes. No violão temos Alisson Félix, na percussão Marcelo Holanda e, no cravo, Verônica Lapa. Então, desejo um bom consenso a todos. Com vocês, Grupo Sintagma. O Sintagma é um bom consenso a todos. 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 desse convite, poder participar aqui desse festival que está prestando essa grande homenagem a esse grande artista cearense que foi o Paulo Abel Nascimento um grande colaborador do grupo Fintagma foi um artista que valorizou muito o nosso trabalho muitas vezes vindo ao Brasil a Fortaleza, ele promovia vários encontros com o Fintagma vários concertos eu tive o privilégio de participar de um deles então a gente está muito feliz de poder aqui participando desse momento em homenagem ao seu nome, a esse grande artista cearense o grupo Fintagma ele tem uma história já bem tradicional na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará desde 1986 que esse grupo existe de forma independente, fazendo esse trabalho e as gerações vão passando e colaborando, assim como Paulo Abel Fintagma Legenda Adriana Zanotto 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 A gente tocou agora duas danças inglesas A primeira foi uma polifonia cinco vozes de John Dowland E agora por último foi um rondó de Henry Purcell da Sweet Fairy Queen E agora a gente vai entrar em uma sequência de danças nordestinas Vamos fazer o algodão, pedra-terra, o baião e o que nem de logo E o professor Ariberto Porto vai falar sobre as danças daqui a pouquinho Eu vou falar agora a gente vai tocar aqui o repertório de baião, baiões do Luiz Gonzaga Arranjado pelo compositor Liduino Pitombeira, que tem uma história também muito interessante como ex-aluno aí da escola técnica desse IFCE E aqui fica os nossos parabéns para a instituição que está realizando essa Bienal de Música maravilhosa Parabéns a todos que trabalham na Bienal Então a gente vai fazer o algodão do Luiz Gonzaga e Zé Dantas Arranjo de Liduino Pitombeira E também foi um dos fundadores do grupo Sintagma O grupo fundado em 1986, já passou muita gente, muitas gerações E a gente continua aqui em firme e forte Resistindo, né? Resistindo Resistindo, né? Resistindo, né? Resistindo, né? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Teixeira E aí 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 E aí